Ah, vamos lá, então eu vou banir o Tanatsu e o Kano, que o Kano também quebrou as pernas na última Pô, eu preciso do Kano por causa do Shiryu, né? Eu que bani o Kano ainda, parabéns pra mim Então vamos lá, vamos usar a build de reflexão aqui então Fica agora com a faixa, dá dano pra jogar com o time inteiro E aí, mocego, seja bem-vindo, mocego Já arrebentou? Beleza, esse time aqui não está tão favorável assim pra mim, pra minha build de reflexão Porque ele só tem um Shura E mesmo se o Shura é dele, joga bem na frente Mas pode jogar Vamos lá, que dá a ressurreição Vai tirar o ricochete Pra gente, nossa, seduzir o Shun, cara Vai ser top Ah não, cara, agora que eu tô vendo O Shun dele vai jogar depois do Shura Fiz alteração de speed louca Então vamos focar aqui no... Ah, esse misto também não provoca ninguém Falta só ativar o ricochete Pra ativar meu Shura, né? Vamos aqui, apesar desse Shura Agora ativou a energia Só que aí com a build com o Doku Eu já conseguiria ativar a corrente da moça, né? Pra ativar mais ainda o Reflect Nossa, congelou legal, hein? Vamos usar esse skill então por enquanto Beleza, então vamos ativar O ataque básico, né? Não tem muito o que fazer Vamos aqui em você Aí na próxima a gente já usa a corrente Aqui a gente só tá com o buff do... Do Oide Seus 30% E mais da Sasha, né? Não podemos esquecer A gente tem o buff da Sasha Vamos aqui no... Descongelei pra congelar O bom é que ele não tem tanta cura, né? Pô, descongelou o Shura Pô, quem descongelou o Shura? Pô, o Shun Vamos tirar aqui que ele... Olha, a gente pode ativar mais um escudo de vento Vem pra todo mundo com um escudo de vento Vamos no Shun de novo, deixa eu ver O Shun é o último a jogar, gente? Por que o Shun é o último a jogar? Não tô entendendo Mas vamos lá no Shun Cara, esse misto também é horroroso Então, beleza Vai abrir o Suki agora Vou ver que ele vai dar ataque básico, né? Isso aí complica o nosso lado Mas vamos deixar um veneninho aqui Então, engatilhado E deixa o nosso buff também aumentado, né? De resistência a dano e tal A gente tá com um revive aqui também Isso aí, ó Nossa, será que ele contra-ataque é foda, né? E olha só, cara Vira um pó, velho Vira um pouco o reflete Ai, velho É muito laduagem Isso é muito laduagem, cara Bom aqui no Shun Olha o dano Agora a gente vai aumentar mais ainda o reflete Então agora o nosso reflete foi para 46% Nela, na principal Nos demais proponentes Ah, não Ah, só tem um tanto de reflete, né? 75% Isso aqui 55% Olha esse reflete de dano, cara Vamos aqui no Shuru Tirar esse escudo dele Ah, vamos ativar mais um escudo aqui Beleza, agora ele Ele atacou A gente vê o que acontece Congelou no geral, cara Vamos dar um tentamento aqui Nossa, que duro de chato, velho O Shuru vai jogar, né? Porque ele está com duplo turno A gente só cancela um turno Ah, os caras se rendem, velho Eu queria ver o dano Nossa, mas foi muito top, cara Foi top Mani, Mani, Gol de meu Shun, velho Com todos os times Com alguém banido Tá, vamos jogar com o Shura monoturno Deixa eu ver Um, dois, três A gente vai jogar com o Shun, então, aqui Vamos lá Vamos lá Pô, ele veio com o Nero, hein? Agora Sasha e Misty Não, Sasha, Misty e Oggseus Está melhor do que com a Seraphina E ele tem a cura do Oggseus Beleza Meio que O Seraphina não conta muito Ah, deixa eu pensar aqui Ele não tem energia Nem pra ativar a própria June Vamos tentar seduzir aqui o moço Ah, porém que ele já anulou ali Nosso Reflect, né? Hum Eu tava chegando na vez dela Pra ela poder congelar Ó, ok Eu posso tentar congelar aqui também O Oggseus deles Eu quero é congelar o Oggseus E a June também Perfeito Perfeito não, né? Porque acabei de falecer Eu vou gastar o Revive, na verdade, né? Todo mundo aqui já jogou, né? Já temos o Revive Beleza A gente já consegue aqui, então Atacar com o ataque básico dela Pra congelar Olha esse dano, cara Olha esse dano, velho Que dano é esse? Eu vou bloquear esse Tanaps aqui Oh, mas eu bloqueei a merda O negócio Ah, deixa eu pensar aqui Vamos lá no Serafina Ok Aqui eu queria sobrar energia Pra ativar a reflexão de dano Da moça, mas acho que vai rolar não Vou ter que ativar alguma coisa Mais interessante aqui Do que isso Pensando se eu coloco um veneno Ou outro ricochete Deixa eu ver Vai vir o Oggseus Vou ativar o ricochete de novo Vamos ver se com o ricochete eu elimino ele Acho que não O lance aqui é que eu não estou com... Como é que fala? Nossa, que bosta, hein Congela Beleza Eliminou ali o Tanatos Não sei se foi com o Reflect que eliminou o Tanatos Mas eu acho que sim Mas eu acho que sim Que a Serafina não tem tanto dano assim Para causar E eu estou cheio de escudinho de vento Todo mundo com escudo de vento Olha, foi na coragem Ai cara Ficou muito gostoso Vou dar o tratamento aqui Estamos precisando de tratamento Esse aqui é o Shura Deixa eu ver aqui Quem que eu... Porque ele é um preciso Tancar algum dano Vamos lá Vou colocar o Shura aqui Esse é o Shura? Quem é esse? Essa é o Mist Vamos lá Vai reviver Então revive Então revive Revivou o Tanatão Pelo menos eu vou conseguir Tancar, né Um tiquinho O problema é que o ataque básico Do Odisseus Está incomodando, viu Ele jogou de novo, né Que inferno Nossa, mas a minha Serafina Não joga para ativar a corrente, cara Que demônio essa Serafina Ó, vamos ativar aqui o ricochete Já vamos proteger aqui, né Para devolver tudo no Tanatos Essa luta aqui vai ser longa Porque tem a Marechal ali Ah não, velho O jogo acabou, velho Nossa Só porque a luta estava praticamente ganha Quer dizer, eu acho que eu ia ganhar Eu acho que eu ia ganhar Eu acho que eu ia ganhar Era só esconder o Odisseus ali Que ia ficar bem top Esse jogo é muito labião, velho Esse jogo é muito labião, velho Mas também foi para nós Tio e tipo que eu ia ganhar A gente vai chegar lá mas